Fala, galera! Tudo bem com vocês? Sou o professor Pedro Passos e na aula de hoje nós falaremos sobre expressões numéricas com números decimais. E para começar, vamos observar uma dúvida que um a um não teve ao fazer uma compra na padaria. Dá uma olhada no slide. Antes de ir para a escola, Daniel foi na padaria e comprou um pacote de leite por R$ 7,20 e quatro pãezinhos por R$ 0,65 cada um. E na hora de pagar, o Daniel teve uma dúvida. Ele pensou em como fazer as contas para chegar ao valor que deve ser pago. Vamos olhar. Ele pensou de uma forma e de outra forma diferente. Na primeira, ele fez a adição primeiro. Já na segunda forma, ele fez a multiplicação. Aqui nós não estamos preocupados em fazer as contas porque pode ser feito pela calculadora. Eu só quero que vocês observem que de duas formas diferentes, a gente chega em dois resultados diferentes. E aí eu te pergunto, qual é a forma certa? Primeiro fazendo a adição ou primeiro fazendo a multiplicação? Bom, se você respondeu que a segunda forma está certa, você acertou. Mas vamos ver o porquê? Reparem, nós temos R$ 7,20, que equivale a R$ 7,20, mais 4 vezes 0,65, que equivale a R$ 0,65. Aqui nós observamos que a multiplicação, na verdade, ela é a representação da adição de parcelas iguais. Olha só, o leite e os pães. Nós temos R$ 7,20 para o leite, mais 4 parcelas de 0,65, que corresponde ao valor dos pãezinhos. Então, esse 4 vezes 0,65, na verdade, é uma adição de 4 parcelas de 0,65, ou 0,65. Por isso que nós fazemos primeiro a multiplicação. Então, o resultado correto é só somar todo mundo, encontramos 9,80. Aqui é legal falar, lembrar, que nós podemos representar 9,80 por 9,8. Esse último zero a gente pode omitir. Então, Daniel pagou R$ 9,80. Bacana, né? Esse exemplo foi bem bacana para a gente observar que existe uma prioridade nas operações na hora de resolver expressões numéricas. Vamos ver como é que funcionam essas prioridades, pelo menos envolvendo as 4 operações básicas. Dá uma olhada no slide. Então, primeiro resolvemos a multiplicação e divisão, o que vier primeiro, e depois, segundo, nós resolvemos a adição e subtração, o que vier primeiro. Agora, vamos pôr em prática, resolvendo alguns exercícios. Acompanhem. Vamos fazer a seguinte conta. Vamos fazer a seguinte conta. 5,35 mais 0,5 vezes 1,2 menos 5. Vamos lembrar. Temos prioridades que devem ser seguidas. Aí, nós temos adição, modificação e subtração. Primeiro, nós resolveremos a multiplicação. Então, vamos repetir o 5,35, a adição, e vamos fazer 0,5 vezes 1,2. Então, vamos utilizar esse rascunho para fazer essa conta. Eu botei ele de propósito. Vamos lá. Vamos armar. 0,5 vezes 1,2 pode ser escrito como 1,2 vezes 0,5, pois a ordem dos fatores não altera o produto. Então, armando, vamos desconsiderar o 0 e multiplicar 5 vezes 2, que dá 10. Então, botamos 0 e sobe 1. E 5 vezes 1 dá 5, mais 1 dá 6. Reparem que nós temos nos fatores dois números decimais. Então, vamos contar as casas decimais. Temos uma casa decimal do 1,2 e uma casa decimal do 0,5. Então, no resultado, nós temos que colocar duas casas decimais. Então, a gente coloca a vírgula à esquerda do 6, completando com 0. Assim, ficamos com duas casas decimais. Mas vocês lembram? No último 0, a gente pode descartar. A gente tinha feito isso anteriormente. Então, 0,60 equivale a 0,6. Então, vamos registrar esse valor. 0,6. E vamos repetir menos 5. Agora, a gente só tem adição e subtração. De acordo com as propriedades que eu mostrei para vocês, a gente faz o que vier primeiro. Então, primeiro vem a adição. Vamos fazer 5,35 mais 0,6. Vamos usar o rascunho de novo. 5,35. Aí, a observação. Vírgula embaixo de vírgula. Vamos colocar o 0,6. De forma que as vírgulas fiquem na mesma coluna. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos acrescentar o 0 de novo ali no 60. O bom é que a gente pode colocar e tirar, né? Vamos agora começar somando da direita para a esquerda. 5 mais 0 é 5. 3 mais 6 é 9. A vírgula a gente repete na posição que está. Então, vírgula. E somamos 5 mais 0, que é 5. Então, isso foi fácil. 5,95. E agora só falta subtrair 5. Vamos fazer 5,95 menos 5. Vamos armar essa conta. 5,95 menos... Preste atenção. 5 é um número inteiro. Então, nós vamos escrever o 5 e a vírgula fica à direita do 5. Vamos preencher com zeros. E agora sim a gente consegue fazer a subtração. 5 menos 0 é 5. 9 menos 0 é 9. Repetimos a vírgula. E 5 menos 5 dá quanto? 0. Aí fechou a conta, né, gente? 0,95. Viram, pessoal? Não é tão difícil. É só organizar direitinho? Colocando vírgula embaixo de vírgula, deslocando as casas decimais quando necessário. Então, não tem mistério fazer expressões numéricas envolvendo números decimais. Agora, que tal fazer uma envolvendo as quatro operações básicas da matemática? Dá uma olhada. Vamos resolver essa expressão, que está um pouquinho maior. Na verdade, nós temos 1,9 vezes 2 menos 0,005 mais 1,5 dividido por 0,25. Reparem que temos multiplicação, subtração, adição e divisão. Ou seja, as quatro operações básicas. Quais nós vamos fazer primeiro? Primeiro a gente faz multiplicação e divisão. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos começar com 1,9 vezes 2. Bom, vamos armar essa conta. 1,9 vezes 2. 2 vezes 9 dá 18. Então, 8 sobe 1. E 2 vezes 1 dá 2. Mais 1, 3. Reparem que, como nós fizemos anteriormente, nós temos que observar as casas decimais. 1,9 vezes 1,9 tem uma casa decimal. Então, nós temos que colocar o resultado com uma casa decimal também. Então, botamos uma vírgula entre o 3 e o 8, fazendo com que tenha uma casa decimal. 3,8. Vamos registrar esse valor. Agora, vamos repetir a subtração, pois nós não vamos fazer agora. A adição também. E vamos fazer a divisão. 1,5 dividido por 0,25. Mas, olhem só. Aqui, como é que a gente pode fazer para dividir esses números decimais? Reparem. Dividir com números inteiros é mais fácil, não é? Então, vamos transformá-los em inteiros. Mas, como assim? O número que tem a quantidade de casas decimais maior, que é o 0,25, tem duas casas decimais, a gente vai multiplicar por 100, porque assim a vírgula desloca da esquerda para a direita e esse número vira inteiro. Mas, tudo que a gente faz para compensar esse multiplicar por 100, a gente vai ter que fazer no outro termo envolvido na divisão. Então, vamos multiplicar 1,5 por 100 também. Então, vamos fazer essas multiplicações. 1,5 vezes 100 dá 150. E 0,25 vezes 100 dá 25. Agora, ficou fácil. 150 dividido por 25 é quantos 25 cabem dentro de 150? Isso dá 6. Bacana, né? Agora, vamos prosseguir. Vamos agora fazer o restante da conta sendo o seguinte. Temos subtração e edição. Então, elas têm a mesma prioridade, porém, quando elas estão em uma mesma expressão numérica, a gente vai fazer o que vier primeiro. E aí, o que vem primeiro é o quê? A subtração. Vamos fazer 3,8 menos 0,005. Vamos dar nossa conta. 3,8. Atenção! Vírgula embaixo de vírgula. Então, colocamos primeiro a vírgula aqui para não confundir. Botamos o 0 à esquerda e completamos com as casas decimais, 0,0,5. Vamos fazer essa conta. Mas, reparem, vamos colocar dois zeros à direita do 8 para a gente poder fazer a subtração de forma correta. Reparem, 0 menos 5 não dá para fazer. Vamos tentar pedir emprestado à esquerda do 0, que também é 0. Mas, então, não tem ninguém para emprestar. Nada, né? E aqui, então, quem vai emprestar primeiro é o 8. O 8 vira 7 e o 0 à direita dele vira 10. Só que, antes de fazer essa conta, esse 10 vai emprestar para o 0 à direita dele. Então, 10 vira 9 e o primeiro 0 que nós vimos, da direita para a esquerda, vira 10. Vamos fazer 10 menos 5. Agora sim. Dá 5. 9 menos 0 dá 9. 7 menos 0 dá 7. Repetimos a vírgula e 3 menos 0 dá 3. Agora sim chegamos ao resultado dessa subtração. 3,795. Falta somar 6. A soma é sempre mais fácil, né, gente? Mas vamos lá. Vamos fazer isso no rascunho. 3,795 mais 6. Vamos armar. Lembrando sempre que é vírgula embaixo de vírgula. O 6 é inteiro e a gente completa ali a direita da vírgula com as casas decimais colocando 0. Então, vamos fazer 5 mais 0 dá 5. 9 mais 0 dá 9. 7 mais 0 dá 7. Repetimos a vírgula e 3 mais 6 dá 9. E assim a gente terminou essa expressão grandona. 9,795. Bacana, né, gente? Vocês repararam que até agora as expressões numéricas só tinham números e operações? Mas, com certeza, vocês já viram que em algumas expressões tem parênteses, colchetes e chaves. Quando acontece isso, as coisas mudam. Querem ver por quê? Vamos ver um exemplo no slide. Alice teve que faltar uma aula, mas a amiga dela mandou uma mensagem para ela. Vamos ver o conteúdo. Dandara falou. Oi, amiga, tudo bem? Alice respondeu. Tudo ótimo, Dandara. Novidades? Dandara falou. A professora passou um exercício para a próxima aula. Vamos ver o exercício. 10,3 menos 7,5 mais 0,84. Ou seja, uma expressão numérica com números decimais. Mas Alice agradeceu, claro, né? Educação. Obrigada. E Dandara falou o seguinte. Ah, esqueci de digitar os parênteses. Mas é só incluir. Será que é só incluir mesmo, gente? Vamos ver aqui. Temos duas situações. A primeira, nós podemos colocar esses parênteses de uma forma. E o resultado vai ser diferente. Porque os parênteses indicam a prioridade. 10,3 menos 7,5. Aqui nós podemos usar a calculadora caso seja necessário. A gente só quer ver a prioridade em decorrência dos parênteses. Isso dá 2,8. E vamos repetir o mais 0,84. E somando 2,8 mais 0,84, nós encontramos 3,64. Mas olhem só. Ela pode também incluir os parênteses depois. Dessa forma. Somando primeiro ali o 7,5 com 0,84. Então, nesse caso, nós ficamos com 10,3 menos... O resultado de 7,5 mais 0,84 é 8,34. E agora a gente subtrai. Faz 10,3 menos 8,34. E podem conferir aí, gente. Dá 1,96. Vocês perceberam que colocando os parênteses em posições diferentes, nós encontramos resultados diferentes? É justamente a função dos parênteses. É determinar a prioridade das operações. Mas vocês sabiam que existem outros símbolos além dos parênteses? Tem também os colchetes e as chaves. Acompanhem comigo. Se esses símbolos aparecerem, qual deve ser a prioridade? Olhem o slide. Bom, então vamos lá. Se nós tivermos parênteses, colchetes e chaves, primeiro resolvemos os parênteses. Depois resolvemos os colchetes. E por último, resolvemos as chaves. E assim a gente organiza direitinho a nossa expressão numérica e resolve também todas as operações envolvidas nelas. Então, galera, vamos encerrando a nossa aula. Só para recapitular. Bom, se tivermos expressões numéricas envolvendo as quatro operações básicas, primeiro fazemos multiplicação e divisão, e depois adição e subtração, o que vier primeiro. E se a gente tiver elementos como chaves, colchetes e parênteses, primeiro parênteses, depois colchetes e, por último, as chaves. Assim fica fácil. Espero que tenham gostado da aula. Um abraço. Até a próxima.